E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô de boa demais hoje. Tô aqui em casa e hoje, galera, eu quero falar um assunto com vocês que eu já vi muita gente me perguntando, muita gente mesmo, que é como morar sozinho. O problema é morar mais sozinho, mas agora eu moro com um cachorro, né, mano? E esse cachorrinho aqui, ele bagunça muito a minha casa. Esse cachorro aqui é o Jack Daniel, pra quem não conhece. Como eu vejo que muita gente me pergunta como é morar sozinho, eu vou tentar mostrar pra vocês hoje, mais ou menos, como que é essa experiência de morar sozinho, né, galera? Até porque eu moro assim, sozinho, numa casa que é muito grande, sabe? É uma casa que não é pequena, mano. Tipo, tem toda aquela parte de cima e tudo essa parte de baixo aqui, mano. E bom, agora eu tenho que sair aqui de casa e eu vou levar esse carinha aqui comigo. E aí, Jack? Bora, meu filho. Bora! Eu preciso levar ele no pet shop, por quê? Porque o bichinho tá fedido, mano. Sério, ele fica rolando aqui nesse chão, porque cai muita sujeira daqui de cima desse muro. Eu não sei por quê, cai muita sujeira aqui, mano. E aí, fica cheio de terra ali e o Jack acaba fazendo uma bagunça no negócio. Vem, 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 vem. Vem. Lá vem a fera. Ui, passou reto ali. Jack, vem. Bom, igual eu falei pra vocês, então vamos sair aqui de casa e vamos levar o Jack lá pra tomar um banho. E eu também tenho que passar pra comer alguma coisa, porque eu ainda não comi nada hoje. E é sério, eu tô com muita fome. Você só exala banho e fritura. E aí, Jack? Bora tomar um banho? Bora, né? Partiu. Bom, chegamos aqui no pet shop. Bora, Jack. Tomar um banho, filho. Vem, vem, vem. Vem, Jack. Tá com medo de tomar banho, né? Tem medo de descer do carro? Tomar banho, gatinha? Vamos, vamos. Vem, pincel. Querido, pincel. Vem, pincel. Vem, ai, que saudade da tia. Obrigado. E voa. E o Jack? Tá tranquilo, tá bagunçando. Vem fazer um dia de beleza. Dá um banhozinho nele, né? Tá meio fedido, ele andou rolando lá no chão, lá, moiado com terra lá. Tá beleza. Bom, o Jack ficou aqui pra tomar um banho, né, mano? O Jack, bagunceiro, mano, ficou rolando no chão lá em casa, lá ele sujou tudo. O cachorro ficou fedendo, você tem que ver, mano. O cheiro que ele ficou. Mas agora o que eu preciso fazer é comer. Não comi ainda, então vamos encontrar um lugar pra gente comer. É, acabou que deu nisso aqui, ó. Mc Donalds, meu Deus. E o carro tá ali embaixo, me esperando. Bom, vamos comer, porque hoje eu não vou comer comida fit, não. Hoje a gente vai comer um Mac, mano. Um batatinha. Acabou de sair. Tá divina, tá muito quente. E tá muito bom. E, aliás, troquei a coca pelo milkshake, né? Gordo é foda, cês sabem. Como você é obeso. Olha o que sobrou. Não sobrou foi nada. Comi tudo, tomi o milkshake. E agora eu preciso ir no shopping. Mas por que que eu tenho que ir no shopping? Eu preciso comprar uma extensão. Sabe aqueles fios? Por quê? Porque eu tenho que limpar o cantinho do Jack lá. E o Jack, meu amigo, ele tá fazendo uma nojeira na porta da cozinha, velho. E pra mim limpar, isso tá meio difícil. Porque eu tenho aquela maquininha que eu comprei, lembra? Pra lavar a calçada, aquela aqui. Só que o fio dela é muito curto. Então, eu vou precisar de um alongador de fio, que no caso é uma extensão, pra ligar na tomada e conseguir andar lá pro fundo tudo com a maquininha. Cheguei aqui. E agora o grande problema é encontrar essa extensão aí, né? Tem negócio de cozinha pra todo lado. Guarda-sol. Caramba, aqui tem uns negócios pra piscina da hora, hein? O que será que tem por aqui? Eu sei que eu preciso de uma extensão. Preciso de um fio, uma tomada grande. Tem umas mesinhas top aqui ainda pra colocar na piscina da casa. Já pensou? Que louco, mano. Ou então, um guarda-solzão desse aqui, assim, ó. Ia ficar chave demais, né? Mas eu acho que hoje não. Hoje não, porque pelo que eu vi ali, não é tão barato uma mesa, né? E o foco aqui da missão é achar a extensão. Se a gente achar a extensão, a gente zerou a vida hoje. Tem aqui tesoura, pra tesourar os inimigos. Caramba, mano. Mais corredor, mais corredor, corredor, corredor. Essa loja é muito grande. Eu não faço ideia de onde que vai estar as extensões. Vamos continuar rodando aqui. Vamos perguntar pra esse carinha aqui onde que tá. Onde que tem extensão, louco? Você não sabe? Não? Que merda, hein? Pessoal que trabalha aqui não deve entender nada, né? Fala, quem que é aquele retardado filmando o manequim? Mas vocês viram que o manequim não sabe onde tem a extensão. Então, eu vou ter que perguntar pra alguém que trabalha aqui pra gente encontrar. Ai, ai, ai. Meu Deus, mano. Onde que eu tô? Tô perdido. Sério, é muito grande aqui. Muito. Meu Deus do céu. Cadê, cadê, cadê? Passou esse aqui de noite, mano? Assombrado no The Walking Dead? Cheio de zumbi? Ia ficar louco, hein? E ainda nada. Tinta, tinta. Caramba, mano. Onde que tem uma extensão? Duas horas depois. Não teve jeito e eu tive que acabar perguntando pro carinha ali. E ele falou pra mim que tá na sessão de elétrica. Sessão de elétrica. Vamos ver se nós achamos. Falaram pra mim que tá por aqui. Agora eu quero ver. Cadê a extensão? Isso aqui? Isso aqui não é extensão. Isso aqui talvez sirva, mas é muito curto isso aqui. Ele serve pra fonte do computador, né? Eu achei as extensões aqui, galera. São essas as extensões que tem. Tá vendo? Mas tem dois tipos de entrada de tomada nessas extensões. Ai, meu Deus. Mas o que é isso? Na maquininha que eu tenho lá de lavar calçada, eu tenho que ver o jeito que é a tomada. Porque tem tomada que é mais grossa, tem tomada que é mais fina. Então tem que ver a maquininha ali pra ver o jeito que é a tomada que vai nela. Ah, agora eu quero saber onde que tá a maquininha. Vamos achar a maquininha. Tô no meio das cadeiras aqui, gente. Preciso achar a maquininha. Vamos achar a maquininha. Duas horas depois. Bom, quer saber? Eu até meio que desisti. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá em casa pra ver a máquina. Eu não achei nenhuma maquininha ali parecida com a minha. Então eu vou ter que ir lá em casa pra ver o jeito que é a tomada. E vamos ver. Se der tempo, hoje eu volto aqui. Problema, galera, que tá muito sujo lá em casa as coisas. Então eu tenho que resolver isso aí o mais rápido possível. Bom, vamos pegar o carro aqui. Só falta a gente achar o carro. Carro! 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 Tchou! Olha aqui quem nós achamos. Vamos pegar esse carro pra nós aqui, galera. Carro bonito, né? Dia 5, ó. Bonito. Tá sujo, hein, filho? É verdade. Vamos abrir. Ah, moleque. Shazam! Você fecha, já some tudo barulho do lado de fora, mano. Vamos dar uma partida nele aqui, né? Ih, ligar o ar. Liga o arzinho, ó. Vem aqui nesse botão aqui. E clica aqui. Já. Vai ali na tela. Vou colocar o ar aqui, ó. Que tiro vai esse? Vou colocar o ar aqui no 21, 22, 22. Pra ficar mais de boa, né? E se você colocar muito gelado também, fica até ruim. Agora, então, vamos voltar lá em casa pra gente ver o jeito que é a tomada. E aí, a gente volta aqui atrás da tomada de novo. Meu Deus do céu, mano. Pensar que isso aí é tudo culpa do Jack. Por quê? Porque a extensão é pra limpar lá fora. E o Jack fica fazendo mó sujeira lá fora. Então a gente precisa dessa extensão o mais rápido possível. Ó quem que eu busquei. E aí, Lec? Tá cheirosão, hein? Quem diria, hein, ladrão? Tomou aquele banho no pet shop e agora vamos voltar pra casa, né, Jack? Bom, cheguei aqui em casa. E como eu não achei a extensão, eu tinha que voltar lá do outro lado da cidade. Ia ser muito trampo, porque é muito longe. Eu acabei passando na casa de um amigo meu. E ele conseguiu uma extensão emprestada pra mim. Valeu, Matheus. Valeu, né? Pra que os amigos servem? Parece ser pra emprestar a extensão. E agora a gente vai testar a extensão do Matheus ali. Ver se vai funcionar na maquininha certinho. E eu tive que fazer uma coisa. O Jack teve que ficar de castigo. Né, Jack? Por quê, meu filho? Você tá mó cheiroso e você quer ficar rolando no chão. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu vou lavar ali primeiro. O lugar que ele fica ali, mano, tá muito sujo. Muito sujo. Vem aqui pra você ver o jeito que tá o lugar que ele fica. Ó a situação disso. Olha o que que é cocô no chão, mano. Olha ali. É um campo minado aquilo ali. E na mão não dá, não. Tem que meter o jato, mano. É melhor passar a pazinha ali pra depois? Não sei. Vamos meter o jato e já era. Jesus, nossa, vai virar um rolo isso aí, mano. É, sorte que tem um ralo bem aqui, né? Deve só tirar essa grade e eu acho que cai tudo ali pra dentro. Bom, bora pegar a extensão ali. Vamos ligar tudo. Vamos ligar a maquininha. E vamos começar a limpar aqui esse cantinho. Então, bora lá. Bora! Bom, acabei tudo aqui. Essa lojeira aqui, né, mano? Que bagunça, que bagunça. Cara, você faz muita bagunça, mano. O que que é aquilo ali que você fez, velho? Você é louco. E bom, morar sozinho, galera, é um negócio assim meio complicado. Por quê? Porque você acaba tendo que correr atrás de várias coisas. Você mesmo que tem que fazer tudo. Tipo, você tem que limpar, você tem que organizar, você tem que ir no mercado comprar alguma coisa pra fazer tal coisa. E muitas vezes o cara fica perdidinho, mano, em tudo que tá fazendo. Eu mesmo sou um desses. Eu, ultimamente, acabo ficando muito perdido, assim, nas atividades que a gente tem que fazer quando você mora sozinho. Tipo, limpar o chão, limpar o banheiro. Minha mãe, às vezes, vem aqui em casa e me ajuda e tal. Só que, às vezes, minha mãe acaba não podendo vir. Passa um tempo, eu tenho que arrumar. Eu mesmo. Ou então, eu deixo pro Jack arrumado. Aí o Jack arruma do jeitinho dele, né? É bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. E ainda, pra quebrar mais as pernas, tem o lance da casa assombrada. Isso mesmo. Esse lance da casa assombrada anda dando uma dor de cabeça terrível. Bom, galera, espero que eu tenha transmitido pra vocês aí nesse vídeo como é morar sozinho. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Daily Vlog aqui no canal. Quem gostou já sabe, deixa o like. Lembrando, pra quem não tem essa camiseta ou a blusa do canal, vai no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui então. Muito obrigado, todo mundo. E até a proximinha. É nóis, valeu. Fui.